Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio do Atlantic Connection, o programa aqui da BMC News feito em parceria com o Jornal Econômico de Portugal. Eu sou Giovana Oliveira e do outro lado do Atlântico estou com o Nuno Vinha. Nuno, mais uma vez, é um prazer recebê-lo. Igualmente, olá Giovana, boa tarde. Hoje vamos abordar a questão das grandes tecnológicas, as big tech, como se costuma dizer na sigla em inglês. Que tipo de regulação é que estas grandes tecnológicas devem ter ou que já estão sujeitas hoje em dia? Como é que grandes países como o Brasil ou grandes blocos económicos como a União Europeia, o que é que estão a fazer para lidar com este tema? E para discutir este tema connosco hoje temos o Nuno da Silva Vieira, especialista, em tecnologia da Sociedade de Advogados Portuguesa, antes da Cunha, a Esirra. E temos também o Fernando Pérez, advogado que é especialista em Direito Digital. Desde já, muito obrigado aos dois por estarem connosco. E dava um espacinho de um minuto a cada um deles para também para se apresentarem um pouco às pessoas que nos estão a ouvir e dizerem a medida que estão connosco a falar hoje. Nuno. Obrigado. É um prazer estar aqui numa conversa com o Atlântico no Meio. Eu sou o Nuno Silva Vieira, sou advogado. Sou advogado de um escritório que tem sede em Portugal, mas também tem a sua expressão em mais de seis países, incluindo o Brasil. Um escritório que se chama Esirra. Em Portugal chama-se Antas da Cunha, Esirra. Também sou guest speaker na nova School of Business and Economics, onde eu aciono smart contracts e blockchain. E dirijo o departamento de economia digital do nosso escritório, onde todos os dias nós lidamos com startups, com empresas melhores, empresas muito grandes, com ativos digitais, com tecnologia, e todos os dias tentamos automatizar um produto para os nossos clientes e lidarmos também numa relação muito próxima com as instituições, no sentido de conseguir que a regulação não seja um obstáculo aos nossos clientes. E este salão. Pois bem, eu sou advogado atuante em direito digital e crime cibernético, ou seja, sempre ao nosso escritório, sempre atuando com questões relacionadas a direito e tecnologia da sua forma mais abrangente, e principalmente estudando os impactos que a tecnologia traz na nossa sociedade e de que forma, que medidas que nós podemos criar, não somente para regular, mas para criar uma educação digital para toda a população. Então, nesse percurso de atuação profissional, foram desenvolvidas, acabo por desenvolver diversos estudos acadêmicos também voltados para o impacto das tecnologias na nossa sociedade, com destaque do que vai acontecer, do que está acontecendo de agora para o futuro, como por exemplo, a inteligência artificial, ou seja, como que nós podemos nos preparar para as tecnologias emergentes e como que isso trará um impacto para a nossa sociedade, para a nossa economia e principalmente para o direito. Perfeito. Bom, então para a gente começar essa discussão, quero fazer agora uma pergunta para o Fernando, uma questão mais geral, né? A gente viu que o Parlamento Europeu aprovou recentemente o marco regulatório das Big Techs e essa é uma discussão que está muito em alta ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Por que os países estão discutindo essa questão de regulamentação das Big Techs? Quais são os riscos e quais são as principais questões que os órgãos regulatórios estão debatendo em relação a essas grandes companhias? Veja, a regulação da economia, a regulação das atividades comerciais, econômicas, industriais, ela sempre ocorre com o propósito de promover uma atuação linear, uma atuação proporcional, ditas por algum mais justa entre as empresas pequenas e grandes, né? Não é a primeira vez que nós precisamos parar e discutir de que forma é que devemos ou não ou como iremos regular as atividades de um determinado grupo comercial, um determinado grupo econômico, sempre com o propósito de fazer com que esse crescimento ele seja organizado de uma maneira ou outra. Agora acontece, como eu disse, nos mesmos moldes que aconteceu em outras eras, também do desenvolvimento econômico, comercial, industrial em todo o mundo, agora nós precisamos entender, estudar, analisar e propor medidas para regular o crescimento das empresas de tecnologia, porque estamos novamente num dilema onde que as cinco principais, as cinco maiores empresas de tecnologia tecnologia no mundo, detêm mais de 80% das atividades relacionadas dentro do grupo. O que acontece? Esse crescimento, que é desproporcional, ou seja, o crescimento dessas grandes empresas, das big techs, elas acabam ocorrendo às vezes de maneira diferente do que ocorre com as empresas menores, as empresas pequenas e médias de tecnologia, acaba por chamar a atenção da comunidade europeia, dos Estados Unidos, da Ásia também, a China está propondo várias medidas também, justamente para organizar esse crescimento e de uma certa forma, eu não diria algumas dessas leis, algumas dessas propostas são vistas como limitadoras, é que é algo muito perigoso, ou seja, nós não podemos em tese limitar o crescimento de um grupo econômico, de uma empresa, mas existem algumas medidas que estão sendo tomadas com o propósito de fazer com que a vantagem que essas grandes empresas possuem, acabe por não ser um ato que impeça que outras empresas acabem crescendo. Por exemplo, uma plataforma que oferece anúncios para todos os seus usuários, acaba por fazer anúncio do próprio produto nessa plataforma e pode preterir, ou seja, pode dar uma preferência de uma maneira ou outra nesse sentido. Então, muitas dessas empresas que nasceram como um projeto individual, acabaram crescendo, virando grupos econômicos, adquirem, acabam por incorporar outras empresas, pequenas e também grandes, e isso pode causar um balanço não natural, porém desproporcional na economia de vários países. E hoje, dessas cinco principais empresas de tecnologia, se pudermos enumerá-las, elas possuem atuação em todo o mundo, ou seja, a sede pode estar em um país, o desenvolvimento econômico em um outro continente e a fabricação dos produtos em um terceiro continente e ter uma população consumidora no mundo todo. Então, o propósito dessas discussões é não necessariamente impedir que elas cresçam, mas não impedir que outras empresas, pequenas e médias, não tenham a mesma oportunidade. Isso acaba por criar, então, um monopólio no desenvolvimento dessas atividades, o que pode ser perigoso para a economia, não só de um país, de um continente, mas para todo o mundo. Obrigado, Fernando. Eu estava a ver o Nuno a acenar com a cabeça enquanto o Fernando falava. Sim, de facto, a lei dos mercados digitais da União Europeia vai entrar em vigor em maio, estamos há muito poucos meses até, e eu se calhar perguntava, começava exatamente por aí, perguntar esta estrutura legal feita pelas instituições europeias, que depois vai ter que necessariamente ser transposta para o direito de cada um dos Estados membros, em que medida, o que é que visava esta estrutura, sobretudo, qual é que era o seu principal objetivo, Nuno? Muito bem, nós quando falamos de big techs e de mercados digitais na União Europeia, temos que falar essencialmente de três grandes leis. Eu digo lei porque é uma estandarização do nome, porque na União Europeia nós falamos de regulamentos e diretivos. No caso concreto, estamos a falar de regulamentos. Então, temos o regulamento dos mercados digitais, que é uma espécie de regulamento geral que vai regular de forma prudencial os mercados, que entra em vigor, efetivamente, em maio de 2023, e depois temos o regulamento dos serviços digitais. E aí já é um bocadinho mais alto no norte, me dizia o Fernando, tem a ver com determinados serviços, determinados impactos. No fundo, a União Europeia sente que está muito dependente de tecnologias externas, está muito dependente do poder de grandes entidades que detêm informação e dados pessoais dos europeus e tentou desenhar um regime que, de alguma forma, possa proteger o mercado europeu. Mas é um regime transitório. Transitório porquê? Porque o grande objetivo da União Europeia é dotar os próprios cidadãos de mecanismos de autocrotecção. E aqui entra o terceiro diploma, que tem a ver com a identidade digital única. Esse é o diploma que está em estudo desde 2021 e que prevê que cada cidadão europeu possa nascer com um número de identificação único, um token em web3, em blockchain, que lhe vai permitir gerir os dados pessoais sem necessidade de haver outras leis da própria União Europeia que imponha sanções a determinadas empresas. E para que aquilo que eu digo possa, de alguma forma, ir ao encontro daquilo que o Fernando também disse, ora o Fernando foi muito específico, então eu vou ser aqui um bocadinho mais geral. Se nós olharmos para o mercado digital, nós temos todas as estatísticas a apontar que até 2025 os mercados digitais vão pesar 25% no produto interno bruto de todos os países do mundo. Mas ainda temos um outro exemplo até 2025. No caso particular da China, 50% do PIB chinês até 2025 será em serviços digitais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que de repente o nosso mundo passou de ser, deixou de ser o mundo real em que nós compramos e vendemos e tocamos coisas físicas, passou a ver um mundo cada vez mais digital. E é um mundo digital que pesa muito para o PIB. Se de repente termos cinco ou seis grandes empresas que dominam esse lastro económico, isso é um grande problema mesmo ao nível daquilo que é o que vê os Estados. De uma forma um bocadinho mais, agora mais particular e antagónica. A Europa também sabe que estas big techs não vão continuar eternamente a liberar a economia digital. E porquê? Porque se há tecnologia que vai destruir estas big techs é a própria blockchain. A blockchain, a Web3, tem aqui o condão de devolver aos particulares os seus dados e inclui em causa o que vê dentro de big tech. Por isso é que eu chamo regime transitório. De uma forma muito simples, admitamos que nos próximos dez anos a União Europeia precisa ter um conjunto de instrumentos que protegem os mercados e os seus cidadãos, mas a União Europeia já está, através de um programa que é o Compasso 2030, a colocar em cima da mesa formas de deixar de estar refém destas tecnologias. Em 2025 a Europa vai ter o primeiro conteúdo aquático europeu. Até 2030 a identidade digital europeia estará em vigor. Em 2025, em princípio, o euro digital estará nas wallets dos cidadãos nacionais e dos Estados-membros. E, portanto, a União Europeia acredita que estas amarras às big techs, a médio prazo, deixaram de existir para nós. Perfeito. E, bom, agora trazendo para um outro ponto que até, Fernando, você comentou um pouquinho ali na sua primeira resposta, que é em relação a essas multinacionais, essas big techs, né? Muitas vezes elas, a maior parte delas, pelo menos, está ali nos Estados Unidos, elas surgiram nos Estados Unidos, mas elas têm operações divididas em muitos países. A sede, muitas vezes, é realmente ali nos Estados Unidos, mas, por exemplo, a fábrica está na China ou em algum outro país que tem ali a mão de obra mais barata. Elas têm operações em outros lugares do mundo e esses países têm leis diferentes, né? Cada país tem ali sua legislação. Então, considerando essas operações tão internacionalizadas, quais são os principais desafios que esses órgãos reguladores encontram na hora de aplicar uma lei, de criar uma legislação que ali esteja relacionada a essas big techs? Muito excelente observação. Quando nós pensamos no desenvolvimento tecnológico e econômico dessas empresas, das big techs, das pequenas e das médias empresas também, nós precisamos pensar que hoje uma empresa de tecnologia tem o mundo como mercado consumidor, né? A empresa que presta serviços ou que vende produtos relacionados à tecnologia, muito dificilmente, a não ser que seja uma empresa em início de desenvolvimento, talvez uma startup, ela tem como objetivo alcançar o mercado mundial. E, de fato, a empresa que possui a matriz, por exemplo, nos Estados Unidos, aí tem como objetivo o mercado europeu para a venda de seus produtos ou serviços, muitas vezes o fábrica na China ou em algum outro país, como de fato possui um valor de produção muito mais baixo. acontece que existe uma palavra que confronta todas essas questões, que é a soberania, né? A soberania tem outros sinônimos, ou seja, um interesse de cada um dos países, cada um dos países tem a sua lei ou não tem as suas leis em determinados casos. E o principal objetivo, um dos objetivos, né? de quando um país, ele desenvolve e procura aplicar a sua lei, é atingir os seus objetivos pessoais. Alguns desses países acabam, no caso do Brasil, por exemplo, ele acaba tendo como exemplo, quando vai produzir uma lei relacionada à tecnologia, muito do que a Europa faz. Como, por exemplo, a lei brasileira de proteção de dados pessoais, né? A lei geral de proteção de dados pessoais, a LGPD, ela tem como base a lei europeia de proteção de dados também. ocorre que, com essa questão, com a questão econômica, ou seja, o desenvolvimento econômico das empresas transpassando barreiras, elas atingem então a soberania e cada um desses países pode ter um entendimento diferente sobre como tratar determinadas informações. Quando a gente fala de produto, isso talvez, ou seja, um celular que é produzido na China, de uma empresa americana e vendido na Europa, talvez não tenhamos tanto problema, né? Não há tanto impacto, há impacto econômico, financeiro, mas não um impacto tão grande em relação à tecnologia. Porém, quando tratamos, por exemplo, de dados pessoais que circulam entre esses diversos países, nós não temos um controle prático, né? Há uma teoria, ou seja, há uma legislação na Europa que diz que as empresas que fazem parte precisam seguir essa legislação e proteger os dados dos usuários. Essa mesma lei, que é a mesma coisa que diz a lei brasileira e outras leis, que diz que mesmo que o titular dos dados esteja em outro país, seja, se o dado de um europeu é tratado lá nos Estados Unidos ou na Ásia, precisaria seguir a lei europeia da mesma maneira e é a mesma coisa que pensa a lei brasileira, ou seja, mas que garantia que nós temos que isso será aplicado, né? Existe uma máxima no direito, uma frase que diz quem vigia os vigilantes, né? Ou seja, eu tenho os meus dados circulando por esses países, inclusive, a proteção de dados e o controle dessas informações contra o uso indevido dos dados pessoais, isso vale para todos os países, para todas as discussões relacionadas à proteção de dados pessoais, ou seja, como que essas empresas vão utilizar esses dados e é uma das discussões que tem sido propostas, inclusive, na regulamentação das big techs, ou seja, para que elas utilizem os dados como a lei diz, ou seja, nós temos diversas leis hoje já no mundo, né? Diversos principais países possuem uma legislação relacionada à proteção de dados pessoais e esse é um dos pontos, ou seja, a posse, a propriedade, o conhecimento de dados pessoais de titulares de diferentes países acaba por trazer um poder econômico muito grande para essas empresas que acabam utilizando, né? para seus propostos comerciais e podem até utilizar, às vezes, indevidamente, ou seja, compartilhar ou vender essas informações. Então, essa é uma preocupação muito grande, de fato, a soberania de cada uma dessas leis, a aplicação de cada uma dessas leis acaba impactando com a soberania. sendo um pouquinho mais drástica, né? Um pouquinho mais preocupando um pouco mais com essas questões, eu acredito, eu não acredito que nós tenhamos hoje um instrumento para garantir que todas as leis sejam cumpridas de forma adequada, porque a lei que passa, os dados que passam por um país, ou as informações que passam por um país, podem não receber, podem, justamente, essa questão de soberania, nós tivemos alguns casos de possíveis vazamentos de dados anos atrás, com o caso do Edward Snowden, por exemplo, que atingiu vários países, inclusive o Brasil, e eu me lembro de uma fala da comissão que ficou responsável por investigar esses dados, o que eles falaram foi o seguinte, olha, nós vamos diminuir a análise dessas informações, eles não negaram que utilizavam dados de outros países, porque essas informações, esses dados passavam pelos servidores americanos. A frase foi, nós vamos diminuir essa utilização. Então, eu acredito, eu gostaria de dizer que há uma medida, uma lei, uma proposta, né? Nesse sentido, mas os dados, as informações tecnológicas, os projetos, as patentes, ou seja, todas elas possuem um valor muito grande, e hoje eu vejo que diferentes países querem dominar essa situação, querem dominar o ramo em destaque para os Estados Unidos, alguns países da comunidade europeia e a China, e pretendem utilizar desse poder, ou seja, dessas informações para o crescimento próprio, o crescimento individual. Então, eu entendo que é um papel muito grande que essas empresas internacionais precisam propor e aplicar, já que elas possuem trânsito em diferentes países, que possamos começar com ela, esse poder de regulação, e eu não digo censura, mas de respeito aos dados, às informações de todos nós. Isso é um ponto muito interessante, que até joga com a anterior resposta do Nuno, que é, até que ponto é que esta legislação europeia pode ser, tem algum alcance prático por si só, individualmente, até que ponto é que necessita de outros grandes blocos, ou pelo menos de um acordo mais coletivo, seja ao nível das Nações Unidas, seja ao nível do G20, seja ao nível de outras estruturas que são supra estes blocos, para que em conjunto possam ter um efeito real, porque nós sabemos que em caso de alguma debilidade em algum ponto do sistema, as grandes empresas vão procurar essa debilidade para poderem continuar a ter a sua prática, que é uma prática que é altamente proveitosa em termos financeiros por si, e, portanto, enfim, uma empresa busca a riqueza para o seu acionista, portanto, é normal que o queira fazer. Em que medida é que esta abordagem estanque da União Europeia é suficiente para se proteger, nem que seja o seu próprio bloco? Sim, eu acredito que nos próximos anos, e quando digo próximos anos, estou a apontar para os próximos 50 anos, o mundo continua dividido por blocos, e sejam eles blocos tecnológicos ou políticos, o mundo vai continuar, até porque a tecnologia é um poder, e nós sabemos onde há poder há blocos. Mas, para que tudo isto funcione, e para que estas leis funcionem, nós necessitamos de uma coisa muito específica, que nada tem a ver com tribunais, nem agências, nem entidades fiscalizadoras. Tem a ver com algo que, agora falando aqui um bocadinho, de forma nostálgica e de filosofia, algo que Kant também aprimorou, tem a ver com a educação. Sem educação não há desenvolvimento humano, e sem literacia digital não há nenhum bloco, a nível mundial, que consiga aguentar-se quando nós falamos de tecnologia. De que vale haver uma lei incrível dos mercados digitais, ou uma LGPD incrível, se os cidadãos não entendem aquilo que está lá escrito? De que vale termos a melhor lei de ativos virtuais, de ativos, se os cidadãos não sabem, não conhecem? Nós estamos numa crise europeia e mundial, ao nível daquilo que é a literacia digital. Todos nós achamos que somos muito tecnológicos, porque todos os dias usamos o Waze no trânsito, mas se nós perguntarmos como funciona a tecnologia, as pessoas não sabem. Se nós perguntarmos a alguém qual a relação entre o Waze e a computação quântica, é muito difícil a alguém dizer-nos que os relógios que fazem o Waze funcionar são relógios atómicos. E, portanto, nós estamos perante um mundo onde a literacia digital dos cidadãos é fundamental. E, portanto, não há necessidade de chamarmos a atenção dos tribunais, chamarmos as instituições, chamarmos fiscalizadores, se nós não colocarmos em prática este tema da literacia. Mas a literacia não é só para os cidadãos comuns. As nossas instituições estão bem precisando de literacia. Nós temos tribunais que não sabem como funciona a tecnologia. Nós temos tribunais que não sabem que é uma landing page. Nós temos tribunais e temos instituições que, na hora em que observam determinados negócios, não os compreendem. Nós temos entidades reguladoras, a nível global, que muitas vezes não entendem como os dados estão reunidos e alocados em servidores de forma internacional. Nós não temos um direito internacional ainda preparado para esta expressão de inexistência de fronteiras. E, portanto, eu gostava de deixar aqui um foco muito grande em duas coisas. A primeira, aquela que estou a falar, que é a literacia digital de todos nós e das nossas instituições. E a segunda tem a ver com o tema político, com a política moderna. Porque nesta quarta revolução industrial, pela primeira vez, o direito é chamado a uma revolução industrial. Nós, se recordarmos a primeira revolução industrial, em 1850, vemos que não havia juristas preocupados com o trabalho infantil. Se olharmos para a segunda revolução industrial, não havia muita gente preocupada com as condições de trabalho de todas as pessoas que estavam nos minutos de carvão. Se olharmos aos anos 70, do século XX, a terceira revolução industrial, ninguém estava preocupado com dados ou política de cookies. Mas na quarta revolução industrial, não há negócio que possa florescer sem remoção e sem direito. E, portanto, há uma nova política que também está nas mãos dos juristas. Nós temos a missão de ajudar as empresas a compreenderem esta necessidade volatória, mas temos os Estados com uma grande necessidade de educar os seus cidadãos a nível da literacia digital. E, como nós falamos até aqui, desde o começo dessa conversa, nós já vimos que a Europa está bem avançada em relação a essa questão das regulamentações, as big techs, tanto que, como nós falamos também, o Parlamento Europeu já aprovou esse marco regulatório. Mas, quando a gente traz para o Brasil, a gente vê que o Brasil ainda está um pouco atrasado nessa questão. A gente ainda não tem nenhuma lei específica, nada muito específico em relação a isso. E aí, Fernando, eu queria te perguntar, como que anda essa discussão aqui no Brasil? O Brasil deve seguir o que está acontecendo na Europa? O Brasil está acompanhando essa discussão da Europa e já está começando a discutir alguma coisa? Como que está essa discussão aqui? De fato, essa é uma preocupação. E, quando eu penso no cenário amplo, mais geral, de agora para o futuro, esse é um dos motivos que me traz preocupação, uma questão prática. Ou seja, por mais que nós tenhamos leis, preocupações, a forma como as empresas têm lidado com essas informações, as grandes e médias empresas de tecnologia têm lidado com essas questões. E, até mesmo, como que nós vamos lidar, como titulares de dados ou como usuários de internet, como que tudo isso, na prática, vai acontecer, é algo que me traz uma preocupação muito grande. Quando eu digo que não vejo uma perspectiva a curto, médio prazo em relação a isso, é porque, na prática, as coisas estão acontecendo de uma forma diferente, mas não só no Brasil, mas em outros países. Em relação à legislação, o Brasil, eu sempre digo que o Brasil não é um dos pioneiros na produção de legislação relacionada à tecnologia. Ele acaba por observar, deixar que outros países façam essa legislação, aprende com essa legislação e acaba desenvolvendo, mas não no sentido de estudar e deixar que outros países entendam as dificuldades, os sucessos no desenvolvimento da legislação. Porém, algo relacionado às big techs, que acontecem no mundo todo, mas com uma perspectiva diferente do Brasil, é a influência, inclusive, no desenvolvimento de leis. Essas grandes empresas, elas possuem agentes, possuem representantes de instituições governamentais, ou seja, representantes que vão para conversar no Congresso, isso em diferentes países. Isso acontece nos Estados Unidos, na comunidade europeia, acontece no Brasil também. Porém, o Brasil, em relação à regulamentação das big techs, regulamentação de algumas áreas de desenvolvimento tecnológico e econômico, ainda está muito a discutir, ou seja, discute mais do que propõe algumas regulamentações, ou seja, acaba por esperar o que acontece, principalmente nos Estados Unidos e na comunidade europeia, para entender que há uma necessidade de se fazer isso aqui também. Acabamos por estar um pouco dependentes também dessas, a regulamentação acaba por se tornar um pouco dependente, porque a matriz ou muitos desses produtos e serviços acabam vindo de fora também. Já muitas dessas normas dos quais nós desenvolvemos aqui, acabam por ser uma exigência dessas empresas e de outros países também, porque a legislação e a aplicação da lei em outros países, nos Estados Unidos, na comunidade europeia, é muito mais rígida, ou seja, uma empresa americana, por exemplo, e existem várias outras legislações que são relacionadas a essa questão da regulamentação das empresas de tecnologia, como até mesmo leis anticorrupção, por exemplo, ou lei antitruste, ou seja, as empresas sediadas em outros países precisam que o Brasil também tenha um determinado arcabouço de legislação que as proteja aqui e para que elas estejam em conformidade lá nos Estados Unidos, na comunidade europeia também. Um destaque para a legislação brasileira foi a aprovação, há pouco tempo atrás ainda, como nós comentamos, da lei brasileira de proteção de dados pessoais. Essa é uma legislação extremamente importante, que acaba por delimitar, mas porém somente as questões relacionadas à privacidade, ao tratamento dos dados pessoais. Ainda no Brasil, há algumas discussões relacionadas à regulamentação de big techs, porém, o processo de discussão acaba por ser demasiado desgastante, muitas vezes, e essas discussões acabam por se tornar algum dispositivo de lei somente muitos anos depois, quando acontece alguma coisa ou algo mais urgente a ser considerado nessa questão. O que acaba por ajudar o Brasil não ter determinadas legislações ainda são legislações internacionais aplicadas por multinacionais aqui no Brasil. Ou seja, para que elas estejam em conformidade lá, ela acaba aplicando essa lei aqui no Brasil também. Então, é uma preocupação muito grande e o Brasil tem diversos desafios, como as questões eleitorais, a questão da proteção de dados pessoais ainda, carece de um entendimento da população, porém, estamos muito mais avançados que estávamos há alguns anos atrás em relação a isso. Por isso que a minha expectativa é um pouco mais prática. Nós precisamos mudar de geração, ou seja, precisamos entender a importância do nosso papel digital e eu entendo que talvez não será a lei que vai determinar, que vai obrigar as empresas a entenderem, a compreender o valor dessas regulamentações, o valor da proteção de dados. Eu entendo, como numa discussão que tive a oportunidade de compartilhar uns dias atrás, e entendo que as empresas que protegerem os dados dos usuários, respeitarem os seus usuários, terão muito mais vantagem competitiva no futuro, porque nós vamos dar um valor maior a essas empresas. Não porque há uma lei que as obrigue a fazer isso, nós estaremos um pouco mais conscientes sobre a importância da lei, mas nós vamos dar valor porque elas vão respeitar também esse nosso relacionamento. Então, será algo recíproco. Eu tenho esperança nesse tipo de atitude. Obrigado, Fernando. Não sei se me estão a ouvir. Estão a ouvir? A minha próxima pergunta é acerca de uma aparente, não digo contradição, mas como é que é possível os Estados estarem um passo à frente das grandes tecnológicas quando nós temos a ideia que vários Estados… A União Europeia até pode ter uma estratégia para o digital, para aquilo que é o avanço tecnológico, mas os próprios Estados individualmente muitas vezes não têm. Eu noto o caso de Portugal, eu acho que o Nuno pode ter essa visão também, que muitas vezes limitam-se a passar a digitalizar com os mesmos processos que existiam antes no papel, ou que antes existiam na forma de tratar a informação, agora trata-se de outra maneira, mas o procedimento continua a ser, o processo mental continua a ser o mesmo. Portanto, como é que é possível que um Estado possa estar à frente, um passo à frente, quando não tem nenhuma estratégia nesse sentido? Está automaticamente a ceder terreno às grandes tecnológicas, têm que ir atrás daquilo que elas fazem e tentar diminuir a distância? Nuno, como é que é esta contradição dos Estados não terem uma estratégia para o digital como deve ser? Esta pergunta é incrível porque vai permitir entrar na resposta de Fernando também. Nós, enquanto Portugal, temos uma grande sorte em pertencer ao bloco do União Europeia. Pois é. Se não estivéssemos neste bloco, nós estaríamos muito pior do que aquilo que estamos. Aliás, nós não estamos mal nesta matéria porque a União Europeia nos protege. E o exemplo é muito fácil de dar. Se nós olharmos aquilo que eram os programas regionais de proteção dos direitos do homem ao longo dos anos, nós olhávamos para o Programa Regional da América Latina, o americano, o europeu, o asiático, o africano, e ninguém tem dúvidas que o melhor sistema de proteção dos direitos humanos ao sistema europeu. Aliás, essa tese é assumida por todas as escolas a nível internacional como sendo a Europa quem tem o melhor modelo de proteção do Brasil. E nós também não temos dúvidas em dizer que se há bloco continental que protege os Estados, é a Europa. Se nós perguntarmos a alguém onde quer assediar a sua empresa, se quiser protege os Estados, todos vão responder a Europa. E depois temos o Brasil que, de facto, está com um grande desafio. E o Brasil está com um grande desafio porque o Brasil está numa posição geoestratégica em que tem influências norte-americanas, por exemplo, ao nível da lei antitrust, que o Fernando falou. Temos o Brasil com influências da América Latina noutras temáticas e temos o Brasil que também tem influência europeia porque, ao nível do RGPD, também importou o regime. E como o direito é cultural, o Brasil, na minha opinião, teria muito a ganhar em começar a escolher blocos. Porque se o Brasil continuar a importar modelos americanos, modelos da América Latina, modelos europeus, de repente vai ter ali um conjunto de coisas que não vão ligar entre si. O que é que eu digo que o Brasil poderia escolher o bloco europeu? Eu digo isto porque eu não tenho dúvidas que os dados são o petróleo do futuro e a citação não é minha, é uma citação de árvores. E, portanto, sendo os dados o petróleo do futuro, é o que diz o Fernando. Nós vamos valorizar muito mais no futuro as empresas que protegem os dados. E nós vamos ter no futuro, e futuro próximo, empresas que só podem fazer em negócios com outras empresas que sejam compliance ao nível dos dados. Quem não for compliance ao nível dos dados está fora do mercado. Agora entrando na resposta à questão objetiva do Zoonum. Qualquer país que não tenha uma política não vai conseguir enfrentar o século XXI e a economia digital. Portugal tem a sorte de estar no bloco europeu. O Brasil, neste momento, tem um desafio, e este desafio é uma escolha. Nós, portugueses, não temos que fazer essa escolha porque estamos no espaço europeu, e é sim e mais nada, mas o Brasil tem que escolher blocos. E, na minha opinião, como cidadão português e como alguém que adora o Brasil, eu acho que o Brasil teria muito a ganhar se escolher esse bloco europeu para aquilo que é a política dos dados nos próximos anos. Perfeito. E, bom, o nosso tempo está quase chegando ao fim, mas antes da gente encerrar, eu quero fazer uma última pergunta para o Fernando de um caso um pouco mais específico, mas que tem muito a ver com tudo isso que nós conversamos até agora. Recentemente, nós vimos o bilionário Elon Musk, que agora é o novo dono do Twitter, falando ali nas redes sociais que vai olhar para os casos dos brasileiros que tiveram as contas suspensas no Twitter por determinação do Tribunal Superior Eleitoral. Quase não saiu aqui, mas o TSE. E aí agora, Fernando, eu queria te perguntar, as Big Techs, elas podem impactar nessas decisões tomadas por órgãos judiciais dos países? Sem dúvida. Esse é um excelente exemplo para discutir o relacionamento e a diferença do tratamento que alguns países dão em relação à regulação do que é compartilhado, como que as informações elas são utilizadas, como, por exemplo, em aplicativos e redes sociais. A posição do Brasil, ou seja, de acordo, tentando suprimir o que diz uma lei chamada Marco Civil da Internet, assim como a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais também, é de que toda empresa, independente de estar fisicamente, de ter sua sede ou filial no Brasil ou não, que tenha que seguir essa lei, essas leis. E essa legislação, ela fala que se por um acaso não for cumprida uma ordem judicial, que a utilização delas, o acesso delas aqui no Brasil seria impedido de uma maneira ou outra. Isso já aconteceu por diversas vezes, diversos provedores, diversas empresas de tecnologia tiveram seus acessos bloqueados por usuários para acesso aqui no Brasil. Acontece que há uma discussão muito grande sobre qual o poder, ou seja, até onde que a justiça pode ou não pode ir para fazer a regulação desses conteúdos. E, de fato, algo que nos preocupa é um poder de censura. E eu não digo que isso está acontecendo, não dou um juízo de valor ainda, eu digo a respeito da preocupação. Ou seja, de que determinadas atitudes, isso não só no Brasil, mas em outros países, seriam tratados como censura. E aquilo que, eventualmente, deveria ser regulado, como casos de ofensas, compartilhamento indevido de fotos e vídeos, que agridem, de fato, a honra, a intimidade, a vida de outras pessoas, talvez tenham uma liberdade demasiada. Então, o que acontece? Se, por um acaso, uma dessas empresas de tecnologia entrar num embate com a legislação brasileira, ela pode acabar incorrendo num sabor, num desgaste tão grande, e se a justiça brasileira for firme, pode até impedir a utilização aqui no Brasil. E tudo isso é ligado à questão do princípio da soberania, como nós conversamos. Ou seja, o entendimento que eu tenho aqui pode ser diferente dos Estados Unidos, pode ser diferente da comunidade europeia. Então, se, por um acaso, o provedor, ou seja, a rede social, ela quiser retomar liberar contas que, eventualmente, estavam bloqueadas por ordem judicial, isso, com certeza, trará um desgaste, um embate, e alguém vai sair ganhando, alguém vai sair perdendo, mas, de uma forma geral, todos nós saímos perdendo de uma maneira ou outra. Então, há necessidade de um diálogo, uma equiparação, um balanço sobre de que forma que a justiça pode ou não atuar nessas condições, e também dessas empresas em cumprir com a legislação dos países, há casos de empresas que não possuem sua filial, não possuem atividades econômicas diretas aqui no Brasil, que não cumprem com as ordens judiciais brasileiras, a que deveriam cumprir quando publicam, compartilham arquivos indevidos. Em alguns desses casos, como, por exemplo, o Telegram, houve um embate e ele quase foi bloqueado em todo o Brasil, e, de última hora, houve um acordo com a justiça eleitoral brasileira, que tem sido uma das mais fortes, uma das que tem mais combatido a questão do uso devido e indevido das tecnologias, e ainda está aqui para as fake news também, que o posicionamento da justiça é, então, se você não cumpre a minha ordem judicial, eu não deixo você trabalhar, ou seja, eu não deixo você existir aqui no meu país, só temos que ter um balanço muito grande, mas há um impacto tanto das empresas de tecnologia quanto da justiça também, e algo importante mais do que uma regulação, mais do que uma lei, uma discussão sobre quais são os limites e o que nós queremos ou não. Não há certo ou errado em muitas dessas questões, o errado é nós não sabermos para onde nós queremos ir. Perfeito. E, bom, com essa resposta nós chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Atlantic Connection. Fernando, Nuno Silva, eu quero agradecer vocês pela participação e pelas respostas que foram muito esclarecedoras. Obrigado. Eu agradeço a oportunidade e que tenhamos uma ótima oportunidade de aprender a utilizar a internet da forma mais correta e segura. E eu, mais uma vez, eu estendo aos dois o convite para novas oportunidades e para próximos convites em temas que sejam relacionados ou com esta área em concreto ou com outros que sejam do vosso campo de especialidade. Agradeço desde já a vossa presença mais uma vez e até uma próxima oportunidade. Giovanna, também, mais uma vez, foi um prazer e encerra isto e vamos tratar deste e vamos ao próximo. Perfeito. Bom, mais uma vez, obrigado a Nuno e também obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse episódio do Atlantic Connection. Aqui na BMC News nós temos toda semana o Atlantic em vídeo, mas também temos a versão em áudio nas plataformas digitais do Jornal Econômico. Então, esperamos vocês na próxima semana. Tchau, tchau. Tchau, até. Tchau, até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.